Quando chega a la noite, a música penetra, e todos se põem a bailar. Com vocês, a partir de agora, sua excelência, frequência máxima, só as melhores volume 3, só as melhores volume 3, DJ, 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 DJ Eu não me lembro, eu não me lembro o nome. É um lugar perto da praia. Que praia você é, que praia você? Eu realmente não sei. Mas, eu vou para amanhã. Você é a última noite aqui? Eu vou para amanhã. Sim, mas o que você faz depois da disco? Eu vou para o hotel. Nós podemos ir juntos para beber alguma coisa. Eu não acho que é uma boa ideia. Você não gosta de mim? Sim, eu gosto de você, mas eu não quero uma uma-nate dance. 1-0-1-Nite Zer. 1-0-1-Nite Zer. É um lugar pra gente. 1-0-1-Nite Zer. Oh-oh-oh-oh I want not to dance It's gonna have a one, one, one Break the law in Oh-oh-oh-oh I want not to dance Hey chica, let's go dancing Mucha la música, mucha alegría Slave to the rhythm, slave to the music Nada comisso, nada, nada comisso Nada, nada, hey, nada, nada, hey See, you're gonna, gonna do Tchau, tchau. Tchau, bella. What? I can't hear you. You stay in hotel or apartment? Oh, we're staying at a hotel. Which name? Which pension? Oh, God, I don't remember. I don't remember the name. We can go together to drink something. Yeah, I like you, but I don't want a one-night stand. So, baby, don't be lazy. Uno, dos y tres. Driving me so crazy. Come and get me. Come and kiss me. Me lo como yo, me lo como yo, yo. Me lo como yo, me lo como yo. Yo really wanna have a one-night stand. Me lo como yo, me lo como yo. Everybody now. It's gonna be a one-one-one-one-one-better-but-and. Whoa-oh-oh-oh-oh. I'll one-night stand. It's gonna have a one-one-one-one-better-but-and. Whoa-oh-oh-oh-oh. I'll one-night stand. One-night-no, one-night-night, yeah. One-night-no, one-night-stand. Everybody now. One night now, one night now, yeah One night now, one night stand Sou eu te leaving amanhã V seu öoff aqui réde These viermots este ano ? Sou eu te leaving amanhã Sim, mas o que você faz depois a disco? Ahm, heartbeat Beta Vamos voltar à um hotel Vamos começar juntos 구 stare alguma coisa Eu não acho que é uma ideia boa A que você me gosta? Não, eu gosto de você, mas... Não quero umanh Immer Maria Um mundo está em uma casa A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ok, ok All the things to do and all the things to say All changed by the education of today All the things to do and all the things to say All changed by the education of today Hey, you teacher! Go and get the clothes We are free, the things you know Hey, you teacher! Go and get the clothes We are free, the things you know Hey, you teacher! Go and get the clothes We are free, the things you know Hey, you teacher! Go and get the clothes We are free, the things you know Ok, ok Go and get the clothes 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 Hey, you teacher! Ok, ok. 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 Tchau. 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 Siga, 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 siga um pouco mais Tengo algo que dizer, o mundo foi feito assim Estou estranho Estou disposto a seguir, se não pensas de mim A seu lado, por isso Não, não pares de pisar, não pares de empujar Não pares de trepar, siga, siga um pouco mais Não pares de entregar, não pares de gostar Não pares de cobrar, siga, siga um pouco mais Não pares de amor, as coisas muito não han cambiado Não sabe que, hoje tu o faz por mim E amanhã eu por ti, se não escapo Por isso Não, não pares de mirar, não pares de tocar Não pares de pensar, siga, siga um pouco mais Não pares de abraçar, não pares de besar Não pares de cornear, siga, siga um pouco mais Não pares de morro Já tudo está inventado, copiado Tratar de melhorar, mas o que o que o estado No pares de copiar, no pares de roubar No pares de criar, sigue, sigue um pouco mais No pares de gritar, no pares de ladrar No pares de cantar, sigue, sigue um pouco mais No pares, sigue, no, no pares, sigue, no No pares, sigue, 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 sigue um pouco mais No pares, sigue, no, no pares, sigue, no No pares, sigue, 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 sigue um pouco mais No pares de trepar, no pares de cobrar No pares de cantar, sigue, sigue um pouco mais No pares de coñar, no pares de crear Não pares de cantar, siga, siga um pouco mais Não pares, siga, 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 siga um pouco mais Não pares, siga, 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 siga um pouco mais Não pares, siga, 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 siga E assim, assim, tudo acabou Que se solenlar de canto, corazones rotos Ai, minha vida, que coisa de louco Que se solenlar de canto, corazones rotos Ai, minha vida, que coisa de louco Que se solenlar de canto, corazones rotos Ai, minha vida, que coisa de louco Que se solenlar de canto, corazones rotos Ai, minha vida, que coisa de louco Não pares, siga, siga, siga Liado do Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Em busca de alguém que com quem falar Em busca de que não me deixe solas, solas Miro a tua foto em secreto Mas mentir é o melhor talento Se te nota a voz E me metes Em qualquer ocasião Não me deixe Porque sei a verdade Que me deixe Que estou no amor E aqui está Pidindo mil perdões Dizendo que Te mueres por mim E hoje a ver te perdão com amor E é porque agora Que me deixe sol Música 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 Em qualquer ocasião Só me entende Porque é que é a verdade Que me entende Que é só o amor Me entende Se te nota a dor E me entende Em qualquer ocasião Só me entende Porque é que é a verdade Que me entende Que é só o amor Que é só o amor Que me entende 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 Obrigado.